Bora lá galera, comprei esse suporte aí, mas não presta não Fica pegando aqui, tem que dar uma envergada nele aqui, entortar o bicho Fica pegando aqui, tem que dar uma envergada nele aqui, não tem que dar uma envergada nele aqui Fica pegando aqui, tem que dar uma envergada nele aqui, tem que dar uma envergada nele aqui E aí Trânsito nessa hora não tem pra onde correr não, vai atrás tu mesmo e acabou E acabou Ave Maria Só as motos que vai embora A moto não fica pra trás né Isso porque é quinta-feira, dia de sexta o bicho pega Amanhã o bicho pega, que amanhã é sexta-feira, vai tá frio e garoando aí daquele jeito E o engraçado é que aqui em São Paulo hoje tá trinta e um graus, temperatura máxima Amanhã já vai cair pra, parece que é dezesseis, é dezessete a máxima Aí eu lhe pergunto, qual é o sistema imunológico que aguenta? A imunidade meu amigo é chau Não é questão da temperatura aí caindo aos poucos, ah trinta e um, vinte e oito, não, cai assim drasticamente Trinta e um, aí na madrugada já chega a frente fria já Entortar tudo, sair de cá já peguei minha blusa aqui Saber quanto tempo vou ficar fora de casa né E aí na frente é perigoso hein Tem uns nóis aí rapaz Já virou uma Cracolândia aí embaixo do túnel aí, embaixo da Praça Rússia Nessa velocidade com o celular aqui no para-brisa, eu pedi pra acontecer o pior Tchau 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 E em cima tem uma base da polícia militar hein Uma base da polícia militar, uma base do GCM Mas não tem jeito Tá vendo lá? Tchau 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 Então dá pra ver, não é? Ah! E não dá para o cara escapar né Ele aparece do nada Agora que mostrou toda a sujeira do para-brisa E não dá para o cara escapar Vou dar uma pausa aqui galera Daqui a pouco a gente volta Bora lá galera Aqui também é outro ponto de perigo Muitos novinho aqui estourando vídeo de carro para roubar celular Tem que ficar muito atento Aqui é o bairro da Bela Vista galera Bixiga Aqui é o Bixiga Uns carros novos desses aí rapazinha Não tem pisca Aqui do lado tem um espetinho aí gostoso Nunca mal eu comi um espetinho aqui rapaz Pão com linguiça 14 e espetinho 10 Espetinho é 10 cruzeiro galera 10 conto Cervejinha também é 10 E aí se você toma um Come um espetinho Toma uma cervejinha 20 cruzeiro 20 cruzeiro Esse suporte aqui presta não Ele balança demais Se o vídeo não tiver estabilizador de imagem Não vai presta não O vídeo não né O telefone Aqui é o hospital menino Jesus Vou devagar Devagar pra Aliviar aqui nos buracos Não adianta a carreira Fazer igual o boiadeiro lá Carreira demais Foi carreira Foi carreira demais Direto aqui galera Já vai sair ali na Paulista Terceiro cruzamento já é Avenida Paulista Essa rua aqui é Jacunha É o gênio de Lima Deixa o pedestre passar né Que tá na faixa Eita Barulho e buraqueira Cadê o recapiamento dessa rua Que não aparece E o cara já vem atrás Já vem Militando aí pra Querer passar Que ele tá agoniado Tá agoniado Não sei se aqui é papai doze Melhor parar lá pra frente Pelo abraço galera Finalizando esse vídeo Tá agoniado Obrigado.